Depois de implementarem as redes da quinta geração, as operadoras precisam fazer o principal, saber monetizá-la. E é esse meu tema com Daniel Abes, que é Executive Account Director na Amdox. Danilo, como que as operadoras podem monetizar a rede de 5G? Existem diversas formas das redes 5G serem monetizadas. A gente até discutiu hoje no painel esses temas. Vamos separar em dois grandes blocos, B2B e B2C. Falando de B2C, são basicamente conectividade, velocidade de conectividade, acesso a aplicativos que geram vídeos em 4K. Fez uma pesquisa da Omidia recentemente e a necessidade dos usuários em relação ao 5G se passa por exatamente isso. Vídeos de alta resolução em 4K. Nós temos também uma necessidade de uploads rápidos. Isso é em virtude dos tiktokers, digamos assim. Essa era uma necessidade que até então não aparecia muito, mas 16%, 18% dos entrevistados estão demandando por esse tipo de serviço. E depois vem outros, video calling, AR, VR, AR and gaming. Então, isso é em termos de B2C. Do lado do B2B é mais complexo, as oportunidades são maiores, é onde está a grande, digamos assim, a coqueluche do mercado e é onde as operadoras estão apostando para ter o retorno de investimento em cima do 5G. Nesse caso, obviamente, temos a mobilidade. A mobilidade é um ponto importante, é o mais comum. Depois vem o FWA, que o FWA é uma vertente bastante interessante, está gerando revenues importantes, principalmente nos Estados Unidos e no Japão, onde, por exemplo, Vodafone. Vodafone anunciou recentemente que estão tendo uma adição de aproximadamente 500 mil subscriptions de FWA por quarter. Verizon no último quarter foi 300 mil. Ou seja, é realmente, de fato, é um mecanismo de monetização bastante importante para as operadoras. Depois vem redes privativas, que esse é o grande, digamos, esse é o grande assunto, né, também da Feature.com. Redes privativas é a grande aposta, é um ecossistema que envolve não só as operadoras, mas também vários parceiros para que se entregue uma solução para os clientes. Então, rede privativa, definitivamente, é um item bastante importante na agenda. Esses são os três grandes, digamos assim, vetores, se assim podemos dizer, que estão mais avançados. Depois, só terminando, depois nós temos alguns menos avançados, que seriam Mac, Edge Computing, tá? Que parcerias das operadoras com os hyperscalers, né? E, finalmente, slicing, né? Slicing também está na agenda, tem se discutido, mas ainda está se, digamos assim, aprimorando como vai ser o modelo de negócio, né? Agora, de tudo isso que você falou, em qual que estágio as operadoras brasileiras estão hoje? Você citou casos dos Estados Unidos, né, de FWA. Quando que a gente vai ver essa monetização acontecer aqui no Brasil? No caso do FWA, o grande empecilho, e não é só para o Brasil, mas para todas as operadoras, é o custo ainda do equipamento, né? Nos Estados Unidos, existe um subsídio do governo. Então, esse é um dos motivos que eles estão alavancando essas vendas. Aqui no Brasil, nós não temos isso. Então, o custo hoje do equipamento está em torno de 200 dólares. É muito caro, é muito caro. Então, assim, isso inviabiliza a disseminação rápida dessa tecnologia. Mas existem estudos, né, que conforme a demanda cresce, obviamente o custo abaixa. Existem aí projeções de chegar até uns 80 dólares, que acho que esse é um preço competitivo e que definitivamente alavancaria as vendas e o crescimento do FWA. Então, assim, no Brasil ainda a gente está um pouco engatinhando em relação ao Andaval. Entretanto, do ponto de vista de redes privativas, não. Redes privativas, já temos grandes redes já sendo implementadas aqui no Brasil. Obviamente, ainda em experimento, né, de como você monetiza e como você traz parceiros para essa rede. Mas, definitivamente, já está bem no estágio bem avançado aqui no Brasil. E algumas operadoras já estão colhendo alguns frutos em relação a isso. Inclusive, aqui na Feature Con, a Embratel está trazendo vários casos interessantes, né. Eles montaram uma rede 5G e tem lá uma rede privativa com alguns casos de uso bastante interessantes. É, redes privativas a gente tem escutado bastante e efetivamente com casos de uso. Quais são os desafios que você enxerga para frente e como a Embratel participar de eventos como o Feature Con, e já não é a primeira vez, vocês estão no Feature Con já há bastante tempo, ajuda a entender esse mercado e a endereçar os desafios? É, interessante. Muito interessante a sua pergunta. Portanto, nós somos uns veteranos aqui da Feature Con, já temos alguns anos que a gente participa. É sempre um prazer enorme estar aqui, a gente fica aguardando ansiosamente para estar aqui na feira e rever os amigos, os parceiros, né, e trocar experiências, né. Então, o debate que a gente fez foi um pouco disso. Então, assim, a Feature Con, acho que é um marco na indústria brasileira, do ponto de vista de inovação e trazer temas bastante relevantes para não só consumidores finais, mas também para toda a indústria de telecom. Então, assim, é fundamental e a gente agradece sempre a oportunidade de estar aqui e é sempre um prazer. Muito obrigada, Danilo. É um prazer, eu que agradeço, Roberta. E fique por dentro de tudo o que aconteceu no Feature Con 2023, nas plataformas digitais.